Economia, o resultado primário do governo central que reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central, apresentou uma melhora em relação ao período anterior. Passou de um saldo negativo de R$ 155 bilhões para R$ 139 bilhões em 2021. O valor está no quarto relatório bimestral de receitas e despesas do Ministério da Economia, que atribui o resultado ao aumento da receita com a retomada do crescimento econômico.